Sr. Doutor, tem ali um senhor que me pediu uns conselhos de procuração. Olha, e ele que se põe a andar, que vai dar uma volta, que vai passear. Ponham-se a andar, vão dar uma volta ou vão passear. Mexam-se. Parar é morrer. Este é um conselho da Fundação Portuguesa de Cardiologia. Obrigado.